Música Educando para a Igualdade Este é um guia para os estudantes do ensino básico e secundário e manual para os professores sobre igualdade de género. Um trabalho do Instituto Cabo Verdeano para a Igualdade e Equidade de Género em parceria com outras instituições. É fundamental criarmos uma geração igualdade e a melhor forma de começarmos a trabalhar a igualdade é começarmos pelos pequeninos. Estamos a trabalhar em prol de uma transversalização da abordagem de género e depois estamos a dar resposta aos compromissos internacionais que pede para que Cabo Verde evite, sobretudo nesta época de pandemia, retrocessos. Com esta iniciativa, o presidente do ISEG afirma que Cabo Verde marca um passo histórico na igualdade de género, promovendo assim uma verdadeira geração de género no país. O que nós pretendemos é formar a curto prazo uma geração pró-igualdade e sobretudo fazer de Cabo Verde uma referência em termos de igualdade de género na África e no mundo porque poucos países introduziram até agora a igualdade de género no sistema educativo. Para nós é um marco histórico a transversalização de género na educação. Também o primeiro-ministro afirma tratar-se de um ato mercante e que toca em algo estruturante, que é a igualdade de género. Não se trata de matéria com carga ideológica, nem moda, nem exotismo. A condição é, por suposto, de desenvolvimento. E trazê-lo sob o formato para o sistema educativo é tocar em algo estruturante. E não há dúvida de que educar, formar e comunicar para a igualdade e igualdade de género é a base mais forte para impulsionarmos e tornarmos sustentáveis e perrenos a construção de valores que são, de facto, transformadores. Participaram desta iniciativa outras entidades que congratularam-se com esta ação. O representante da Cooperação Espanhola, financiadora do projeto, diz tratar-se de um manual que dá conta dos progressos que estão sendo feitos no país e será um exemplo para outros países africanos. Já para a coordenadora, a residente das Nações Unidas simboliza mais um passo na transversalização da igualdade de género, enquanto a ministra da Igualdade de Género da França defendeu o papel importante das escolas na luta contra as desigualdades, uma vez que está convencida de que a primeira batalha para uma igualdade mais efetiva começa nas escolas. Obrigado. 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 Obrigado.